Uma obra pensada para aliviar os problemas de trânsito na maior capital do país, se tornando uma das mais caras e importantes obras viárias do Brasil. Mas que hoje é sinônimo de desprezo pelo dinheiro público, odiada por uns, amada por outros, no vídeo de hoje vamos falar do Rodoanel Mário Kovas e como essa obra revolucionária ficou obsoleta antes mesmo de ser concluída. Se gostou do tema e puder deixar o like no vídeo, saiba que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E se não for inscrito, se inscreve aí. São vídeos como esse, toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. São Paulo, a maior e mais importante capital do país, concentra mais de 10% do PIB do Brasil, mas com todo esse poder, vem grandes responsabilidades. E uma das questões mais problemáticas é o trânsito. Não é de hoje que o tráfego pesado de São Paulo atrapalha o dia a dia dos moradores dessa região. Já na década de 1950, com o grande aumento da frota de veículos da cidade, diversas previsões de caos no trânsito foram feitas, o que acabou dando origem a duas marginais urbanas de São Paulo, Tietê e Pinheiros. Mas a cada ano que se passava, o trânsito ficava cada vez pior. Novas soluções tinham de ser criadas todo o tempo para que o problema com o trânsito não consumisse a cidade. Com 10 rodovias que chegavam à cidade, veículos leves que queriam apenas sair do ponto A para o ponto B, dentro de São Paulo, tinham que disputar espaço com caminhões que saíam do interior do estado, a caminho do Porto de Santos, por exemplo, mas que, para isso, tinha que passar pelo centro da cidade. Isso resultou num trânsito insustentável. Ficar horas e horas para andar poucos quilômetros havia se tornado comum na vida dos moradores da região. Até que, em 1992, um plano ambicioso foi apresentado como solução. Uma rodovia que contornaria toda a região metropolitana de São Paulo seria a alternativa perfeita para desviar o tráfego de veículos que não tivesse como destino a cidade em si, evitando que milhares de veículos circulassem pelo centro da cidade, reduzindo o trânsito da região em mais de 40%, que seria o suficiente para dar fluidez. Mas, para isso, a obra tinha que sair do papel. E foi somente em 1998, na gestão Mário Covas, que as obras começaram efetivamente. Ligando as rodovias Bandeirantes, Ayanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Imigrantes, Henrique Erolis, Ayrton Senna e Dutra, as obras foram divididas em quatro trechos diferentes. Em Norte, com 44 quilômetros, Sul, com 61 quilômetros, Leste, 38 e Oeste, 32. O trecho Oeste foi o primeiro a ser entregue em 11 de outubro de 2002. O trecho Sul foi o próximo em 1 de abril de 2010. O Leste foi entregue em 3 de julho de 2014. E Norte, que tinha previsão de entrega em 2018, já foi adiado diversas vezes, e a nova previsão ficou apenas para 2025. Passando por zonas urbanas, várias vezes de rios e até mata atlântica, as obras do Rodoanel tiveram de superar inúmeros desafios para que fossem concluídas. Centenas de milhões de reais em desapropriação, além de estudos ambientais, para que as obras gerassem um mínimo de impacto, como por exemplo, a utilização do Cantitravel, que consiste em uma estrutura de cravação de estacas capaz de construir um viaduto inteiro de forma aérea, evitando grandes movimentações de terras, reduzindo o máximo possível o impacto ambiental. Só para se ter uma ideia, são mais de 130 pontes e viadutos que compõem os seus 176 quilômetros de extensão. Quando o projeto foi iniciado, o orçamento era de 9,9 bilhões de reais e com previsão de oito anos de obra, ou seja, para 2006. Ainda hoje, em 2022, não foi finalizada e estimativas dizem que a obra irá consumir 26 bilhões de reais quando concluída. Mas qual a razão desses 16 anos de atraso e um orçamento quase três vezes maior que o previsto inicialmente? A resposta para nós brasileiros parece óbvia. Corrupção. Com aqueles mesmos políticos, empresas e sempre. Mas por que uma obra desse porte, que é considerada até hoje uma das maiores obras viárias do Brasil e do mundo, não conseguiu resolver os problemas com o trânsito de São Paulo? A resposta também é simples. A obsolescência. Seu projeto é de 1997, quando a frota de veículos de São Paulo era de menos de 10 milhões. Em 2021, esse número já era mais de 31 milhões, três vezes mais. É claro que um projeto dessa magnitude não é feito para resolver um problema pontual, e sim com bons anos à frente. Mas será que essa previsão alcançou as proporções que temos atualmente? É claro que a vida de quem passa por São Paulo seria infinitamente pior sem o Rodoanel. Podemos dizer que sim, o Anel Viário salvou a região metropolitana de São Paulo de um colapso. Mas já é necessário pensar no próximo passo, pois mesmo após sua finalização, prevista para daqui a três anos, os problemas com o trânsito superarão as soluções apresentadas pelo Rodoanel. O que faz levantar a possibilidade da utilização de boa parte dessa infraestrutura já existente para a inclusão de novos modais de transporte de cargas e passageiros, como o transporte sob trilhos, por exemplo, seguindo o mesmo traçado do Rodoanel, assim como na Europa. A tendência no uso desse tipo de transporte poderia se tornar uma alternativa viável para que aqueles que utilizam as rodovias diariamente, onde 90% dos veículos de pequeno porte transportam apenas um indivíduo, poderiam existir vagões de trens de média e alta velocidade, levando centenas. Se funciona na Europa, por que não funciona aqui? Os transportes de massas têm sido a solução de várias megalópolis pelo mundo. O investimento nessa área beneficia um número muito maior de pessoas. Afinal, para a maioria dos paulistas e paulistanos, ir de trem para o trabalho seria mais cômodo e barato. Mas é claro que isso ainda vai demorar para acontecer, mas será o próximo passo a ser dado com toda certeza. Mas e você? Utiliza o Rodoanel? Acha que essa obra realmente salvou São Paulo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí